A Rural Business vai começar a análise desta sexta-feira com uma pergunta. Você saberia enumerar os fundamentos que podem levar a soja a deixar as mínimas de preço deste ano para trás e desenhar forte recuperação agora em 2024? Bem, parece uma pergunta fácil de ser respondida, mas na verdade não é não. Nunca é uma coisa isolada. Por isso é tão necessário conhecer o ontem e ter malícia para avaliar o hoje, pois às vezes algo que parece fazer alguma diferença na verdade não interfere em nada. E vamos te dar um exemplo disso, pois afinal tem muita gente chegando só hoje aqui a Rural Business e que não pode ficar boiando em meio a toda essa história. A produção de soja dos Estados Unidos pode até não ter quebrado de forma expressiva comparando aí com o ano passado. Só que diante do que era esperado inicialmente, nada menos que o recorde dos recordes, a queda foi sim expressiva. Apesar da galera que trabalha para garantir soja barata aos grandes compradores aqui no Brasil continuar maquiando os fatos. Os números para a nova temporada 2023-2024 começaram a ser anunciados em maio, com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos indicando que o país poderia tirar dos campos 122 milhões e 700 mil toneladas de soja, número que foi mantido até o mês de junho. Só que aí a seca começou a fazer estrago. E mesmo falando em aumento da produção no último relatório, apresentado ao mercado ainda ontem, 9 de novembro, o USGA confirmou que a safra americana pode ser de pouco mais de 112 milhões de toneladas de soja, o que ainda confirma um tombo de 8% e 10 milhões e 400 mil toneladas a menos chegando ao mercado. Com tudo isso, jogue no lixo a afirmação de que o aumento anunciado ontem, também para os estoques de soja dos Estados Unidos, trará folga ao abastecimento do país. Isso é uma tremenda mentira, meu amigo. As reservas americanas de soja são previstas ficar 30% abaixo do que era imaginado cinco meses atrás. Ou seja, não serão 9 milhões e 520 mil toneladas, mas apenas 6 milhões e 680 mil toneladas, o que confirma a maior escassez de soja dos últimos oito anos para os Estados Unidos. O aumento indicado ontem pelo novo relatório de oferta e demanda do USGA não mudou absolutamente nada. E se fosse só isso aí, já teríamos soja em níveis históricos de preço em Chicago, hein? Pode apostar. Mas, como a Rural Business te alertou logo no início dessa análise, nunca é apenas uma coisa que interfere no rumo dos negócios. E no caso específico da soja, tem um país que até não determina o rumo dos preços, mas que faz toda a diferença. O Brasil. Já fizemos várias vezes esta afirmação e vamos repetir quantas mais forem necessárias. A soja só não disparou de preço na Bolsa de Chicago depois da frustração de safra confirmada para os Estados Unidos, como pode ir ainda mais para baixo em 2024, porque o Brasil espera aumentar pelo 17º ano consecutivo a área de plantio e tirar dos campos algo entre 162 e 163 milhões de toneladas, segundo números oficiais do USGA e da Conab. Só por isso. Imaginando que tal expectativa se confirme, ou seja, que a produção de soja aqui do Brasil seja de fato a maior que esse planeta já teve notícia, a Rural Business avalia que só sobrariam três alternativas para os preços da soja voltarem a explodir. Uma ocorrência adversa, tipo uma guerra, por exemplo, o dólar virar foguete frente ao real e uma nova e gigantesca quebra de safra de soja da Argentina, empurrando demanda ainda mais agressiva para a soja brasileira. Bom, falar dos dois primeiros itens dessa lista seria pura especulação, afinal o dólar ninguém sabe que rumo vai tomar. E uma ocorrência diversa só tem esse nome porque é imprevisível. Então vamos analisar o que já está acontecendo com a demanda, pois é nela que a Rural Business aposta para deixar o cenário menos cruel para a soja em 2024, caso a produção seja de fato cheia aqui no Brasil. Dez meses e 92 milhões e 800 mil toneladas de soja exportadas, 25% mais que no ano passado. É isso mesmo que você ouviu e está vendo nessa imagem. Basta analisar o gráfico para perceber que jamais tivemos uma demanda internacional tão agressiva para a soja brasileira como neste ano. Mesmo com aquele amigo do amigo do seu amigo, lembra disso? Te falando lá atrás que as exportações de soja iam desabar, pois não havia navios programados no line-up. Pois aí está a confirmação de todos os alertas que a Rural Business vem fazendo a você diariamente. A demanda por soja está bombando. E o grande motor dessas aquisições nem precisa falar quem é, não é mesmo? Veja que espanto, meu amigo. A China, sozinha, carregou para casa 66 milhões e 600 mil toneladas de soja entre janeiro e outubro. O que marca também um novo recorde de compras para esse período analisado. E deixa nos chinelos patamares históricos de 2018 e 2020, que você pode ver acompanhando o gráfico, quando os embarques chegaram a 59 milhões e 900 e 59 milhões e 400 mil toneladas, no mesmo intervalo, respectivamente. Agora, pensa a logística e o profissionalismo que a China tem para colocar dentro de navios o equivalente à produção inteira de soja do Mato Grosso e do Paraná, que são simplesmente as duas maiores do planeta, vale lembrar, e mandar tudo para o seu país em apenas 10 meses. Pensa. E mesmo vendo isso, você ainda não acredita que os chineses têm a mídia gratuita nas mãos para alardear aos quatro ventos tudo o que lhes interessa para comprar soja barata aqui no Brasil? Olha, se ainda duvida disso, a Rural Business só tem um recado para te dar. Acorda, meu amigo. O seu bolso é que está sendo dilapidado. Pois bem, seguindo aí o nosso objetivo de hoje, que é o de te mostrar a força da demanda, é importante lembrar que não é só a exportação de soja em grão que está e continuará fazendo a diferença. Quer ver esta análise de mercado na íntegra? Quer ver o amanhã do mercado da soja hoje? Assine agora um dos pacotes de informação da Rural Business, a partir de apenas R$ 19,90 por mês. Acesse www.muralbusiness.com.br Acesse www.muralbusiness.com.br